Mais uma vez, mais uma jogatina com o volante do Saturno, e a estrela é ele do vídeo. E o jogo da vez é o Mangs TT Superbike, um jogo aí que eu gosto bastante, né cara? E aí você vai ver, né? Pô, mas o jogo é de moto e você vai jogar com o volante? O Mangs TT permite você jogar com o volante, até porque não foi feito um guidão para jogar com ele. Então o Mangs TT aceita o controle normal, o controle tradicional, aceita também o controle em forma de volante, né? Volante. E também o controle 3D, que pra mim é a melhor experiência, se consegue atrincar em outros jogos, é onde eu consigo ter o melhor desempenho com esse controle. Ele tem frenagem e aceleração analógica, tem um controle analógico bastante preciso, e é a melhor opção pra mim. Tem gente que pode preferir o volante, né? Eu particularmente prefiro o controle 3D. Mas é divertido jogar com o controle com o volante também, porque é aquela sensação do arcade, né? A ideia desses vídeos é trazer aquela sensação que você tinha quando você via esses jogos no arcade. E aí temos o jogo, vamos lá, vamos começar? Vamos apertar o Start. Vamos iniciar. Bom, eu vou jogar no modo Saturno, porque é um modo que eu considero um pouquinho mais fácil. Porque o do arcade é um bem, é pedreira. Sem falar que no modo Saturno você tem direito a mais duas pistas, né? As mesmas duas pistas, o jogo só tem duas pistas. E as outras são tipo reflexo, né? As outras são no sentido contrário. É a mesma pista, mas que são tudo invertido. Primeiro, né? Três voltas. Na verdade, existe uma sensação do mesmo que tem que pesquisar na internet pra você jogar com uma moto, que é a melhor moto do jogo, que ela é tudo no máximo. Aí com ela dá pra realmente fazer uma graça. Mas vamos jogar com uma básica mesmo, igual a gente via no fliperama, né? E vamos lá. Essa conversão, ela ficou, eu considero, uma das melhores pra sair com o Saturno. Ficou bem, bem conhecida mesmo. Graficamente, claro. Em relação ao arcade, ela perde na movimentação. No arcade ele roda em 60 fps e voa de roda. Lindíssimo. Mas o Saturno roda em 30 frames, bem decente. Não é bem decente. Nada feio. Não é aquela ausência que vem no céu ativitado. É bem suave. Tem que ter muito cuidado aqui. Tenta reproduzir, né? A sensação de virem de uma moto. Então você não pode virar demais o vidão, aqui no caso, o volante. Não é isso, senão você vira a moto toda, então é fechado. E aí, olha. Uou! E aí, olha. Eu lembro que nesse jogo, no friperama, ele tinha uma moto pra você montar. Assim como o Alt-Man. Não lembro do Alt-Man? Alt-Man, o Renbion. O Renbion, que era de moto da série antiga, né? Era a parte antiga da série, da tal. Tinha uma bota, né, pareceu Você tinha que fazer um jogo de corpo Pra fazer as curvas Tinha que usar o corpo pra poder Conseguir fazer as curvas legais Nenhuma coisa em Manchester Tinha que usar o corpo Tem muitos momentos, tinha que usar o corpo ali Pra poder virar a mão Não só em geral Um volante militar Wow Mais baixo e mais perto de velocidade É aí que os outros adversários Tão passando a gente É bem difícil, né Tão fácil, tudo parece É um outro jogo que eu também Me dou bem melhor no controle analógico Bem mais fácil de dar no controle analógico Porque tem três jogos mais Esse jogo de corrida Lógico do Saturno ali é bem difícil E aí Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Passing the checkpoint Passing the checkpoint Vou ouvir todos esses vídeos que eu estou fazendo Jogando com os volantes É justamente pra trazer de novo Aquela sensação que você tinha, né Quando você sentava na máquina dessa Pra jogar o temperamento, né Aquela sensação gostosa que você tinha Quando você jogava na pista Se montava na moto Ou você estava vendendo o cockpitch Jogo de carros E jogava Você prestou não, eu sei Ou 윤ie e Keiser Você não te seteia Um sério sobre a IP Sou sagrísio Uma sensação de nostalgic Ficou, né Maravilhosa Beijinho Finalmenteah Ah, conclui! 5 quarto! Mas conclui! O importante é concluir a corrida, né? Eita aí, galera! Isso aí foi só uma partidinha rápida do... Do jogo de Saturno com o volante, né? Para vocês verem como é que é. Pra quem não conhecia, tá bom? Vê como é que funciona, né? Pra vocês verem ele de frente, né? Pra vocês verem como é que fica a sensação do jogo Junto, sincronizado com o movimento do volante, tá bom? A ideia era mais essa aqui Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se você gostou, deixa o seu like, tá bom? Pra ajudar o canal E, caso não tenha inscrito Convido vocês a se inscrever também Conhecer o nosso trabalho, tá bom? E é isso aí, galera Nos vemos no próximo vídeo Um grande abraço aí Tchau, tchau